Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilberto e tem mais uma videoaula para o canal Gilberto Tech. Hoje eu apresento para vocês uma ferramenta online para processamento de arquivo em PDF. A ferramenta que nós vamos apresentar hoje trata-se da ferramenta chamada I Love PDF. Ela é uma ferramenta capaz de fazer diversas atividades com arquivos PDF, tais como juntar arquivos, dividir, comprimir, converter PDF para JPEG, JPEG para PDF e por aí vai, tá bom? Mas é importante antes de mostrar como fazer a conversão de PDF para o Word, que é onde eu vou ser mais específico dessa ferramenta, é importante fazer algumas considerações. Você só pode fazer uma conversão dessas como usuário gratuito da ferramenta, uma vez que essa ferramenta é grátis, apenas com arquivos de até 10 MB. Se você quiser aumentar, fazer a conversão com arquivos maiores do que 10 MB, você pode chegar até 15 MB. Para isso você tem que estar registrado, tá? Como eu estou aqui, Gilberto Souza, eu criei uma conta registrada, não paguei nada, mas eu só consigo ter um limite de conversão de PDF para o Word de até 15 MB. A partir daí eu tenho que me tornar um usuário premium, ou seja, tenho que fazer uma assinatura, tenho que pagar para acessar todos os recursos que essa ferramenta disponibiliza, tá bom? Então, eu vou aqui PDF para o Word, aqui eu vou selecionar o arquivo, automaticamente quando eu selecionar o arquivo, eu seleciono essa aqui como blogar no wordpress.com, automaticamente quando eu selecionar esse arquivo, ela já vai começando a trabalhar, tá? Então ele vai processar primeiro, uma vez processado aqui aparece, que está ok, e eu vou clicar aqui em converter para o Word. Quando eu clicar em converter para o Word, ele vai, veja só que eu só tenho 3.661 MB. Então uma vez que eu clico em converter, ele vai processar. Eu tenho que aguardar, quando terminar de processar, ele vai me dizer que está tudo ok, tá? E aí nós vamos esperar, tá? Então ele está convertendo agora para o Word. Então, olha só, automaticamente ele vai fazer o download, não vou precisar fazer nada, vai fazer o download. Olha aí o download. Nem precisou clicar aqui, mas caso trave ir por um motivo ou por outro, não esteja fazendo o download, você pode clicar aqui, baixe o Word, tá? Já do arquivo PDF, é convertido em Word, totalmente editável, tá bom? Ele está fazendo o download aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo original, o arquivo original é esse aqui, deixa eu olhar. Isso aqui é o arquivo original em PDF, olha só, esse aqui. E veja como eu fiz a conversão para o Word, mantendo todas as configurações. Essa ferramenta é importante porque ela consegue manter as linhas, os espaçamentos, as mesmas configurações que estavam nesse documento em PDF, tá bom? Então aqui vocês perceberam que eu já terminei, eu vou clicar aqui para abrir ele. Observe aqui que eu não tenho o pacote Office instalado, eu não tenho o Word, eu estou abrindo aqui no Word Pad. Então olha só, as mesmas configurações, a formatação, tá? É original do arquivo PDF, tá? Então um recurso útil, né, de uma ferramenta que eu posso utilizar, é uma ferramenta totalmente gratuita, tá? É online, ou seja, você não precisa ocupar espaço no seu computador e muito prática, porque você consegue fazer esses trabalhos de forma bem rápida e com resultados, né? Então é isso pessoal, obrigado por assistir mais uma aula, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Ativar o sininho, deixe o like de vocês aí e esperamos vocês nas próximas aulas. Obrigado e um abraço!